Estou aqui com a Musa Eva Andresa, ela vai falar pra gente quais são os produtos da Atletica Nutrition que ela indica, não é isso Andresa? Olá, tudo bem? Bom, eu indico na verdade todos, né, que são de qualidade, eu acho que dos produtos nacionais é a melhor marca que vocês podem confiar. E assim, eu não utilizo, na verdade, muito, eu utilizo um passo, que seria o Whey Protein, né, o WPH, que é a proteína isolada hidronizada, pós-treino, e durante o dia, o 4 Whey Tech, que o meu preferido é o sabor de amendoim, e glutamina e aminoácidos. Como é a sua rotina diária? Quando eu posso, quando eu não estou viajando, eu gosto de treinar todos os dias, né, mas nem sempre é possível, então pelo menos 3, 4 vezes na semana, pra mim, já é o suficiente. Ok. Andresa, manda um recadinho pros nossos telespectadores. Ah, um recadinho também, que eu estou lançando o meu livro, Dicas Fitness, e lá tem várias dicas bacanas pra vocês que querem sair de salientarismo, né, e não sabem por onde começar. E sempre procurar um profissional qualificado pra não prejudicar a saúde. Muito obrigada, Andresa. Obrigada, que agradeço.